Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Guilherme Encinas e nesse vídeo eu quero passar para vocês alguns equipamentos básicos e baratos para vocês gravarem vídeos com qualidade na internet. Eu vejo muita gente travada em querer gravar vídeos pela internet por conta dos equipamentos que são bem caros. E eu vejo também que muita gente acha que para começar precisa de investir muito dinheiro em equipamentos, no mínimo uns 2 mil reais. E na verdade existem equipamentos bem básicos que você consegue ter vídeos de qualidade e começar o seu projeto e tirar todo ele do papel. O meu vídeo, por exemplo, que eu estou gravando para vocês agora, ele tem uma qualidade boa de vídeo, ele tem uma qualidade boa de áudio, que é o mínimo que você tem que fazer nos seus vídeos. E para você ter uma ideia, no total de todos os equipamentos que eu gastei para gravar esse vídeo, foi 548 reais. E esses equipamentos que eu tenho aqui, que eu utilizo e que eu vou mostrar para vocês no vídeo, eles já têm mais de 4 anos de uso. Com esses equipamentos eu consigo fazer vários formatos de vídeos. Eu consigo fazer vídeos para o meu canal do YouTube, consigo fazer áudios para podcasts, consigo fazer vídeos para gravar, aulas de cursos online, que eu tenho alguns cursos, eu consigo fazer lives em redes sociais e também até narração. Bom, todos os produtos que eu vou indicar para vocês, eu comprei através da Amazon, que foi onde encontrei os melhores preços. Então eu vou deixar o link aqui na descrição de cada um deles para você dar uma olhada depois. A primeira dica que eu quero dar para você é sobre a câmera. Eu não utilizo aqui uma câmera profissional e nem semi-profissional. Eu utilizo aqui uma webcam, porém não é a do notebook. A do notebook ela tem uma qualidade muito inferior e eu não recomendo você usar. A webcam que eu utilizo aqui, ela filma em HD, 1080 pixels e a marca dela é Logitech C920. Como eu não tenho como mostrar ela aqui para você, porque eu estou utilizando agora, eu vou deixar uma foto aqui abaixo para você ver como ela é, certo? E dá uma olhada, fica bem atento na hora que você for comprar, porque tem várias marcas que são bem parecidas, esse C920, tá? E algumas são inferiores e eu não recomendo você pegar. E eu paguei R$241 nessa câmera, ela é muito boa e ela filma com uma qualidade excelente. Ela tem até um áudio embutido dentro dela, mas eu não gostei muito da captação. Como eu gosto de gravar muitas coisas em áudio, inclusive as videoaulas que eu faço dentro dos meus cursos online, eu optei por ter um fone de ouvido com um microfone. E esse fone é o Microsoft LX3000. Ele é um fone um pouco mais antigo, tá? Porém, eu tenho já uns 5 anos de uso desse fone e ele nunca deu problema. E até hoje eu utilizo nas minhas aulas, nos meus vídeos aqui, e eu gosto muito da captação que ele faz. Ele tem uma entrada USB que faz com que a captação de áudio dele seja muito boa, com muita qualidade. Inclusive, se você for ver vários outros fones de ouvido, ele tem duas entradas que é para você colocar ali no microfone e no fone do seu notebook. Esse aqui é uma entrada só em USB. E ele funciona muito bem, você pode ver a captação de áudio dele que é excelente. E como ele é um pouco mais antigo, o preço dele está muito bom. Eu paguei R$146,00 nele e por ter esse valor, ele realmente tem uma qualidade excelente. Algumas vezes que eu não quero gravar vídeo usando um fone de ouvido, que muita gente não gosta também, eu utilizo o fone do próprio celular. O fone do iPhone, ele tem uma captação de áudio muito boa. E aí o que eu faço? Eu plugo no meu celular e eu gravo o áudio do vídeo no celular. E depois eu sincronizo em um editor de vídeos que eu faço aqui os meus vídeos. Mesmo que você utilize o Android, você pode comprar o fone do iPhone. E se você tiver o fone do iPhone 7 para frente, você pode comprar o adaptador também. Esse fone, eu lembro que eu paguei R$90,00 nele e ele tem uma captação de áudio que realmente é excelente e é muito superior a vários fones de ouvido que eu já encontrei. Em questão de microfones de mesa, se você for comprar, compre um microfone que seja profissional, no mínimo semi-profissional. Eu já tentei comprar vários microfones que não eram profissionais e semi-profissionais e eu me frustrei muito porque a captação de áudio deles é muito ruim. Porém, eu acho que no mínimo R$600,00, R$700,00 você vai pagar em um microfone de mesa para ter um áudio que seja realmente excelente. Agora a questão de luz aqui. Eu tenho alguns tipos de luzes que eu utilizo em alguns vídeos que eu queira fazer um pouco mais profissional. Porém, nos vídeos mais básicos que eu gravo aqui para o canal do YouTube ou para os meus cursos, eu faço com esse ring light aqui, que é bem simples. Ele é bem pequenininho. Ele, na verdade, se chama Selfie Ring Light. Se eu apagar aqui, você vai sentir uma diferença muito grande e eu utilizo apenas essa luzinha aqui. Esse aqui, na verdade, se chama Selfie Ring Light, porque tem também o ring light, que é uma luz grande que você pode colocar na mesa e ele também dá um efeito muito legal no vídeo. Eu vou deixar aqui também o ring light. Eu não utilizo ele porque o meu quebrou, mas eu utilizo esse menorzinho e também o outro de mesa, que dá uma qualidade muito boa para o seu vídeo. Esse Selfie Ring Light eu paguei exatamente R$24,00. Então, é realmente algo muito barato. E ele tem aqui uma entrada USB e aí, para ele não ficar acabando a bateria, eu plugo ele no notebook e eu faço os vídeos e ele aguenta aqui tranquilamente. Esse Selfie Ring Light eu posso utilizar também no celular, que eu posso colocar ele acima do celular, perto da câmera. Ele dá um efeito bem legal, que é praticamente o que muita gente utiliza, tá? Para fazer lives e tudo mais. E também ele tem a entrada USB, ele não é a pilha nem a bateria. Então, ele dura muito quando você deixa aqui plugado, ele dura várias horas tranquilamente. Eu tenho também aqui um tripé simples, que eu utilizo para fazer algumas lives, que é esse aqui, tá? Ele dobra aqui e faz da forma que eu quiser e eu acho ele bem legal nessa questão, tá? Então, eu posso deixar em qualquer lugar aqui que ele fica estático. E eu paguei R$47,00 nele. Eu consigo tirar isso aqui de cima e plugar a webcam que eu utilizo também. Então, caso eu queira mudar de lugar em algum vídeo, eu posso utilizar. No momento, eu estou colocando em cima do notebook aqui e ele também funciona normal. Bom, então, esses foram todos os equipamentos que eu utilizo aqui. E lembrando que eu investi R$548,00 apenas em todos eles. E eu utilizo aqui para todos esses formatos tranquilamente. E se você quiser começar a gravar seus vídeos, pode pegar qualquer um deles que eu recomendo fortemente para você. E, assim, alguns equipamentos aqui podem ter alguns upgrades, né? Porque já faz um tempinho que eu comprei cada um deles. Então, dê uma olhada lá se tem, por exemplo, a webcam um pouco acima dessa aqui que eu estou te mostrando. O fone de ouvido um pouco acima deste aqui que eu estou mostrando. Então, dê uma olhada lá. Mas são os que eu recomendo aqui e eu vou deixar todos eles nos comentários. Se você utiliza algum equipamento que seja com um valor melhor, mais acessível, deixe aqui nos comentários também para o pessoal acompanhar. Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima! Tchau, tchau!